Gente, ontem, aqui no programa Sem Meias Palavras, já na retinha final, nós falamos no caso de Paula Lima, aquela mulher de Santo Diego de Toritama. Toritama, ela foi executada quando vinha na companhia do marido, hein? Em um automóvel na zona rural, antigo lixão, lá mesmo na cidade de Toritama. Olha o carro aí na tela, hein? É um corola, esse corola branco. A informação passada pelo companheiro dela, não é? É de que eles estavam vindo da casa do pai dele, quando os elementos anunciaram um assalto, numa estrada vicinal, numa estrada de terra. Esses elementos, segundo o relato do companheiro dela, eles estavam de arma em punho e anunciaram o assalto. Então, o que teria acontecido? Vamos colocar no condicional, hein? O que teria acontecido? Porque é a versão que ele apresentou à polícia. A Paula, a Paula Lima, ela abriu a porta do carro, hein? E correu, isso era noite. Correu, entrou pelo matagal, tentando se safar, se sair do assalto. Ele não correu, ele ficou num automóvel. Os ceramentos não quiseram nada com o automóvel. Por quê? Porque não levaram o automóvel. Melhor dizendo, não levaram absolutamente nada. E levaram. Levaram muita coisa, por quê? Eles ceifaram a vida da linda mulher que está aí na tela, a Paula Lima, atirando várias vezes, inclusive com tiro de misericórdia, minha gente. Está aí na tela. Essa era a primeira versão. E o delegado começou fazendo o quê? Fazendo cruzamento de informação. Ele elogiou, no primeiro momento, o comportamento do companheiro quando disse que o companheiro dela, que estava dirigindo um automóvel, ele, na realidade, estava colaborando, entregou o carro para fazer a perícia, não é? Foi a história que a gente estava sabendo e que a gente estava acompanhando em todo instante, a todo momento. Só que durante as investigações, a história começou a mudar. Tanto é, tanto é, que ele pediu o mandado de prisão que fosse expedido pela justiça. Uma prisão de 30 dias. Coisa que aconteceu, não é? Foi expedido o mandado de prisão, o homem foi preso, está no presídio de Santa Cruz do Capibaribe. O que estava com ela, o companheiro, estava na companhia dela na hora da execução. Evidentemente que a polícia encontrou contradições entre depoimento e tudo mais. Porque depois do primeiro depoimento dele, houve uma busca e apreensão, onde a polícia pegou telefone e celular, pegou outras coisas e começou a comparar provas. Se convenceu tanto que a história não estava batendo, a conta não estava fechando, que pediu a prisão, não é? E a prisão, ela foi decretada. Nós temos sonora, Paulinha? Hein? Hein? O delegado não falou, não é? O delegado não quer se pronunciar no momento para evitar atrapalhar, evidentemente, as investigações, não é? Muitas perguntas o delegado quer esclarecer, quer ter a resposta. O porquê ele não socorreu a vítima, ele procurou socorro e deixou a vítima lá no mato, não é? Ele quer saber, o delegado quer saber porquê não levaram o carro e outras, e outras, e outras. Então, Taime, a gente... ...